Aqui no meu perfil tá rolando uma chuva de like e uma pororoca de curtida, entendeu? Uma pororoca... Uma pororoca de curtida. Uma pororoca de curtida. O que você tá toda hora repetindo pororoca, pororoca, pororoca? É o bando de tabef que você vai levar. Que palhaçada é essa, Cris? Já faz mais de uma hora que você não me manda nenhum direct, tá? Tô vendo você falando aí com essas menininhas aí no Brasil todinha. Aí você tá falando. O que é isso, meu amor? Falei com você hoje de manhã, ô, ponhanhoca. Agora, porque você falou comigo hoje de manhã, você não quer falar comigo à tarde, é isso. Agora você não me dá mais um bom almoço. Calma, ponhanhoca. Tem... tem Crisinho pra todas as lava-lovers. Tem pra... tem pras on-line, off-line, tem pras madeleine, tem pras caroline, tem pra qualquer line, tem pra... Tem pra cala-boca line também, tá? O que é isso? Ah, é? Vai ser assim agora? Você é que sabe. Eu também vou começar a liberar meu arroba pra geral. Ô, 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 ô. Calma aí. Você tem que entender que eu sou um digital influencer. Graças a mim que te ensinei tudo, Cris. Agora, o que você tem que entender mesmo de verdade é que essas suas digitais aí não vão tocar esse corpinho mais, tá? E não olha pra mim. Eu preciso botar biometria nessa mulher de novo. O que é, Cris? Sai do meu... Sai, Cris! Sai, Cris! É, Luciana. Tô aí movimentando as redes direto, né? É, Américo. Tua conexão tá super fraca se tu não tá sabendo disso, tá bom? Ih, rapaz. Desabei. Alô? Lavanderia gloriosa bexiga a seu dispor? Ah, sim. Podemos, claro. Vou buscar aí na sua casa, me dá o endereço. Ok, ok. Estamos bombando. Alô? Ah, você assistiu o vídeo? Sou eu mesmo, bonitona, né? É, um com uma blusa de oncinha. Você quer que eu vá buscar aí as suas roupas? Ah, você não usa roupa, é? Que pitoresco, né? Exótico. Então, é por causa do calor? Mas a gente aqui, na nossa lavanderia, a gente lava de um tudo. Se é que você me entende. Ai, eu tô muito cansado. Preciso tomar um suquinho aqui. Ô, 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 tio. Ah! Tio! Quando ligar o ferro, passa na cara que tá toda amassada. Vou até comer uma torradinha aqui. Eu nunca lavei tanta roupa na minha vida. Eu vou pra lá que eu não posso ficar com conversinha, não. Tá bom, tio. Vai lá, vai. Onde é que a senhorita estava? Eu tava na porta conversando com o Gael. Mas eu vi que vocês estão arrasando na internet, ó. Parabéns. Mas no mundo real, eu tô arrasado. Porque a sua mãe não quer me ver nem através de selfies, tá bom? Ô, pai, pra cima. Miguel. Miguel, vem cá. O que que foi? O que que foi? Parece que não. Mas a minha mãe tá morrendo de ciúmes do pai. Ó, a gente tem que fazer eles darem match de novo, hein? Mas como? Ela não quer ver nem hashtag TBT. É. Peraí, e se a gente fizer um vídeo pra geralchipar o casal, a Messiana? A Messiana? É, melhor que o Luciérico. Que cheirinho bom. Aí, pai, pai, pai. Oi, fica aqui com a mandrasta pra gente fazer um vídeo. Aí você segura esse amaciante aqui, né? Um vídeo pra lavanderia, tá? Tá bom. Inclui fora dessa, hein? Ô, mandrasta, tá todo mundo ajudando. Custa colaborar? Custa a minha reputação, né, Miguel? Ô, Luciana, finge que... finge que é como se me amasse antes. Ó, mamãe, vem cá. Vamos ajudar, vai. Segura esse amaciante. Eu e o Miguel, a gente tá querendo fazer um vídeo mostrando a nossa família maravilhosa. Né, irmão? Ai, tá bom. Vocês me convenceram. O que que eu tenho que fazer? Fala aí. Dê a mão à minha mãe drástica. Me dá a mão. Me dá a mão. Isso, isso. Ó, eu quero mostrar que a antiga família Margarina, toda rançosa, toda certinha, agora deu lugar à família amaciante. Ô, Dundum! Dundum, você tá vendo isso? O quê? Lasanha de frango! Não! Levanta. Não, Dundum! Eles estão fazendo um vídeo e a gente não tá junto. Você sabe o que isso significa? Que a gente não vai aparecer no vídeo. Então, a gente não vai aparecer no vídeo. Nós somos das estrelas. Nós somos o DNA dessa lavanderia. Pelo amor de Deus, nós somos sendo traídos. Eu já sei o que fazer, Dinda. Eu sempre ando com uma bexiga no bolso pra esses momentos. Agora, pai, pai... E um palito que o Benio me deu. Ô, pai, agora dá um beijo na mãe drástica. Ah, Luciana, a beleza tentou te imitar e não conseguiu. Trollando, mãe! Trollando! Trollando! Que isso? Que barulhada é essa? O que é trollar, hein? É tipo zoadinha, Dinda. Zoada vai ficar tua cara depois da trollhada que eu vou dar. É? Trollhada? 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 Trollhada!